Bom dia pessoal do meu lar, vamos conhecer a história do povo de Deus no livro de êxito capítulo 7 Então o Senhor Deus disse a Moisés, vou fazer com que você seja como Deus para o rei e Arão o sermão falará por você como profeta, você dirá Arão tudo que eu mandar e ele falará com o rei pedindo que deixe os israelitas saírem da terra dele, mas eu vou fazer com que o rei fique teimoso e farei muitos milagres e coisas espantosas no Egito, o rei não vai ouvir vocês, porém eu farei com que caia sobre ele um castigo terrível e levarei para fora do Egito os meus exércitos isto é, o povo de Israel, quando eu levantar a mão contra os egípcios e tirar do meio deles os israelitas, os egípcios ficarão sabendo que eu sou o Senhor, Moisés e Arão e Arão fizeram tudo que o Senhor havia mandado, quando falaram com o rei do Egito, Moisés tinha 80 anos e Arão 83, Arão e o bastão, e o Senhor Deus disse a Moisés e Arão, se o rei do Egito mandar que vocês façam um milagre, você, Moisés dirá Arão que pegue o bastão e jogue no chão na frente do rei, o bastão virará uma cobra, aí Moisés e Arão foram se encontrar com o rei e fizeram como o Senhor havia mandado, Arão jogou o bastão diante do rei e dos seus funcionários e o bastão virou uma cobra, então o rei mandou vir os sábios e os mágicos e com sua mágica eles fizeram a mesma coisa, cada um deles jogou a sua vara de mágico no chão e eles viraram cobra, porém o bastão de Arão engoliu as varas de mágico deles, no entanto como o Senhor tinha dito, o rei continuou teimando e não atendeu o pedido de Moisés e Arão, a primeira praga, a água vira sangue, então o Senhor Deus disse a Moisés, o rei está teimando e não quer deixar o povo sair do Egito, vá procurá-lo amanhã cedo, quando ele for até o rio Nilo, pegue o bastão que virou cobra e espere o rei na beira do rio e diga-lhe o seguinte, o Senhor, o Deus dos hebreus me mandou dizer que deixe o povo ir embora para adorá-lo no deserto, porém até agora o Senhor não obedeceu a ordem de Deus, portanto Deus lhe disse que por causa daquilo que ele vai fazer agora, o Senhor vai saber que ele é Deus, o Senhor, ó rei, agora eu vou bater na água do rio com este bastão que estou segurando e a água vai virar sangue, os peixes que estão no rio vão morrer e o rio vai cheirar tão mal que os egípcios terão nojo de beber água dele, e o Senhor disse também a Moisés, diga a Arão que pegue o bastão e estenda a mão sobre os rios, os canais, os poços e os reservatórios para que as suas águas virem sangue, assim haverá sangue até nas tigelas de madeira e nas jarras de pedra. Moisés e Arão fizeram como o Senhor havia mandado, na frente do rei e dos seus funcionários Arão levantou o bastão e bateu no rio e a água virou sangue, os peixes morreram e o rio cheirou tão mal que os egípcios não podiam beber água dele, e em todo o Egito havia sangue, porém com as suas artes e os mágicos do Egito fizeram a mesma coisa, e assim o rei continuou teimando, como o Senhor tinha dito, ele não atendeu o pedido de Moisés e Arão, pelo contrário, ele voltou para o seu palácio sem se preocupar com o que havia acontecido, todos os egípcios cavaram buracos na beira do rio para beber água limpa, pois não podia beber da água do rio, e passaram sete dias depois que o Senhor Deus bateu nas águas do rio, filha amada, filha amada, filha amada, filha amada, amém!